Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês, trazendo o 19º episódio de Pokémon Blue Version. No episódio anterior, a gente fez todos os preparativos pra gente começar a seguir pra Saffron, né? E viemos aqui pra Bicycle Road, né? Acho que é Bicycle Road, né? O nome aqui desse lugar. E a gente tá começando a descer aqui de bicicleta e enfrentando os treinadores, tá? Então vamos continuar. Bicycle Road é essa rota que leva pra Fuxa City, né? Então a gente vai ter que chegar até lá. Então bora que bora, né? Tentando... Esqueci de reviver o meu... E o Joutel, né? Acho que sim. Ah, você me errou o ataque? Que legal, hein, Sun Slash? Que legal que você foi, hein? Bora. Beleza. Se bem que não é por nada, a gente poderia fazer uma coisa em Céladon ainda que dá pra fazer, hein? É. Eu acho que eu vou mudar a minha rota. Ao invés de eu descer pra Fuxa agora, eu vou... Para a Céladon mesmo. Vou voltar pra Céladon, tem um ginásio de Céladon pra gente passar, né? A gente conseguiu mais uma Insignia lá. Sun Slash 33. Deixa o Sun Slash mesmo. 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 É, eu vou voltar aqui pra... Pra Céladon mesmo. Vou usar aqui o Führer. Porque tem um ginásio aqui pra gente passar, né? Então eu vou pra lá. Passo o ginásio, certo? E depois a gente segue caminho, porque... Se não, eu vou deixar esse ginásio pra trás aqui. Vamos entrar nele aqui, ó. Tinha aqui por baixo, se eu não me engano. Então eu vou colocar aqui que a gente... Vou dar um cut aqui. Vem aqui por baixo. Tem mais coisa pra cá? Deixa eu não... Entrei nessas casas aqui. Aqui é o lugar que eu já passei já. A gente vem aqui por baixo, ó. Vai lá no ginásio. Vamos rapidinho, né? Isso. Ele bicicleta pra chegar mais rápido. Aqui é o ginásio da Sabrina, certo? É esse mesmo. Então vamos que vamos aqui. Eu acho que aqui quem tem vantagem é o Ipinbel, hein? Não, é o Charmílion. Vamos tentar, né? Quem sabe o Jouten aqui ele consegue fazer uma coisa boa aqui. É. Já me lascou. É bom que o Kick Attack não respeita nem a Paralisia, né? Se não, o Kick Attack saiu, já era. O problema é isso. Agora ele usou o combo dele do... Da Paralisia com a porcaria do... Rap, né? O rap dele funciona cinco vezes, cara. É brincadeira, viu? Olha lá. Aí eu vou ter que trocar aqui. Não, amigo. Para com isso. Ah, é bagulho chato, velho. Errou, né? Então toma um Scratch aí para você ficar esperto. Não, não vou nem trocar. Pode ficar você aí mesmo. Vamos usar um Ember aqui no Ipinbel. Beleza, ele foi. Vamos trocar aqui. Porque o Jouten não vai resolver muito aqui agora. Então eu vou deixar palpar ele depois. Se a Slash também não vai... O Phil é bom aqui. Vou deixar Phil e Charmander. Charmander não. Charmiga, né? Já eu ouvi dois treinadores por cima ali. Vou enfrentar também para não perder nenhum treinador, né? Olha o que ela vai mandar aí. Um Odd. Beleza, Odd, né? Já... Já queima ele aí, ó. Beleza, tomou um Ember. Já foi para o Limbo. Beleza, pode mandar. Beleza. Mando um Ember ali no Odd. Mais um Odd que vai ser queimado. Ih, vai vir mais um Bele Sprout? É, mais um Bele Sprout. Beleza. É isso aí. Todos os níveis 21, então não vão aguentar muito tempo. Bora para o próximo. Então as treinadoras aqui para o lado de fora. Olha, R$1.470 de dinheiro, hein? Bastante. Essas duas aqui por fora. Aqui tem uma ali do outro lado. Eu vou enfrentar as primeiras para depois... Enfrentar a Líder do Ginásio. A Líder do Ginásio não vem até a gente também quando vê a gente, né? Só os treinadores. O Vassauro. Toma, Ember. Não aumentou. Level 34 Charminha. Boa. Ivysaur. Vamos lá de Ivysaur? Não, vamos lá. Deixa o Charminha. Deixa o Charminha aí. Ivysaur. Imaginei que ele não ia morrer de primeiro. Isso aí não pega em mim. Se lascou. E... Tá mais um Ember. Tchau. Beleza. Aqui foi bonita a batalha. Vamos lá. Belezinha. Vamos vir por aqui. Aí tem mais essa aí. Depois a gente corta o brócolis ali e vai lá para dentro. Olha, isso aí é mais resistente. Puta, poison. Ah, bom. Puta, poison daqui a pouco eu tiro. Sai da batalha eu tiro ele. Beleza. Não dá esse próximo monte. Olha, eu podia ter dado um... crítico aí, né? Que aí não tomava dano de poison. É, só que isso aí você está lascado, meu amigo. Você tem dano de burning. Você vai morrer no próximo. Morreu. Aí, meu amigo. Beleza. Bora enfrentar agora as de dentro lá. Vou tirar esse poison aqui chato. Caceta. Vou tirar a PSN ali do... O Paralyze do... Do Joutel. Ele nem precisava, né? Mas... Vamos lá. Vou cortar o brócolis aqui e enfrentar ali. Nossa, tem mais três ali, ó. E tem bastante batalha, cara. A de cabelo pretinho é a líder do ginásio, né? Vou jogar um Exeguilt que está com nível alto pra cacete, pelo jeito que eu só tenho ele, né? Deu Reflect do quê? Toma um Scratch aí pra você ficar de giro, ó. Fiquei com medo desse Reflect. Olha, ele não morreu. Não, amigo. Isso não. Ô, sacola, viu? Isso. Beleza. Não usou hipnose de novo. Ela está lascada, viu? Não ia sair nunca do trânsito de sono. Levamos aqui pra outra. Tá bom que a líder a gente só enfrenta se falar realmente com ela, né? As outras, elas enxergam a gente no meio do caminho e já param a gente, mas as outras só conversando mesmo. Pimbel, pode mandar. Charmeleon está aí pra isso, ó. Tá mais igual de botar um Poison, hein? Tá louco, velho. Um Gloom. Talvez teve um... Deixa o Pokémon... Que é o Remake desse, né? Aquele lá pro Game Boy Advance é o Fire Red. Acho que eu treinei um Gloom. Também é muito bom, cara. Eu fiz a evolução dele também, do Vileplume, né? É um Pokémon bem fortinho também. Nével 35. Próximo nível a gente já vai, provavelmente, evoluir. E lembrando que a gente tem que segurar ele até nível 42. Eu já estava falando que era nível 36. Nével 36 e evolução... 38, né? 38 e evolução dele. E eu vou segurar ele até o 42 pra... Pra ele apreender o... O Flamethrower, sem precisar gastar dinheiro. Vamos lá, o Vissor. Não vai morrer, que eu tô ligado. Sabia. Dá um Slash nele, ó. E já vai. Beleza. Beleza. Boa. Vamos aqui. Não é assim mesmo, por enquanto. Porque aí, depois, eu... Eu uso os itens pra enfrentar a líder. Melhor. Eu com uma super poção só, cara. Aí é foda. E por que tem um Pokémon meu que tá... Tá morto um Pokémon meu? Não é isso, né? Ah, porque ele deve estar com o Poison. Vamos dar um Slash pra ver se... Tira bastante Life. Opa. O Crítico matou. Beleza. Bora pro próximo. O próximo é um Grum, né? Mandar um Ember. Toma um ataque físico e... Já vai. Isso aí. As treinadoras todas foram... Derrotadas. Bora aqui usar os itens aqui. Vou usar o Antídoto, né? Pra tirar o Veneno. Beleza. E vamos usar aqui a super poção que falta aqui, que vai acabar, depois tem que comprar mais, né? Acho que, na verdade, já deve vir... Dá pra comprar a hyper poção na próxima cidade, eu acho. Será que eu acho que eu vou comprar a super poção nessa aqui mesmo? Só pra... Pra eu ter, né? E bora enfrentar aqui a... A moça aqui da cidade, né? A Erika. Então bora enfrentar. Tem três pokémons. Vamos lá. A primeira é o Victreebel. Então bora de... Eu acho que quem vai me dar o Razor Leaf é ela, hein, cara? Eu acho que é ela que vai dar o Razor Leaf pra mim. Se é que eu não tô enganado. Tomou um crítico. Ah, isso não, amigo. Mas como vocês são chatos com esse golpe, hein? Que bando de mardito, velho. Toma. Tá, um foi. Bora pro próximo. Quem é o próximo? Tangela. Tangela é... Meia boqueta. Vamos lá. Poxa, Miriam. Porra, velho. Você me erra um Ember, meu. Eu acho que... Sabe o que que eu acho? Esse erro deles é porque eu acho que eu tô com a Insignia Baixa, cara. É bom que já vai ajudar essa aqui. Que eu vou ganhar da Érica e depois ela já de Safran já tá ali, já... Já consigo, já. Chamele 36, ele já vai... Então eu tenho que ficar esperto aqui na hora que sair da batalha. Ó, vai o Plume. Deixa você aí mesmo. Depois eu vou ver pra Insignia que eu vou ganhar dela, o que que vai acontecer. Ó, não tem mais pipipo, então vai de Slash. Não tem problema, dá pra resistir. Ah! Marmelada, hein? Dá crítico. Não é mata, né? Megadrim. Acho que é Megadrim que eu vou ganhar dela. Megadrim vai ser pro... Bom, independente de qual, vai ser pro... Vai ser pro meu Whipping Bell, né? Beleza. Derrotamos ela. E aí ganhamos a Ray Bombad. E aqui, ó. A gente já aperta o B, ó. Ó. Começou a tocar a música, a gente aperta o B pra parar a evolução. Vamos fazer sempre isso, né? Ele não evolui ainda. Ah, não. Ele leva 40 pra me obedecer. Agora, tipo, ele até leva 50 pra me obedecer, né? Então, você pode usar Strength em batalha. TM21. Megadrim. Tá, é muito bom pro... Pro Whipping Bell mesmo. Eu já vou ensinar pra ele aqui, ó. Que aí já livre espaço e ele já vai prender mais um golpe bom demais pra ele. Aqui eu vou botar no lugar do ácido. Aqui eu vou botar no lugar do ácido. Muito bom. Beleza. Beleza. Bora ainda... Vamos... Vamos ir embora daqui. Vou cortar o brócolis aqui e ir embora. Ah, aqui deixa... Deixa no veneno que eu vou passar ali no... Ó, ó. Vamos usar aqui o... Dá pra usar o Flype pra ir pra porta da cidade, não dá? Dá. Já vamos ali pra porta ali do Poké Center. Certo? E a gente vai retornar ali. Na verdade, a gente não vai retornar nada. A gente vai finalizar o vídeo agora, tá? Mas eu vou deixar naquela parte lá da Bicycle Road. Pra no próximo episódio a gente descer pra fucha lá. Então, aqui o... A gente vai, né? Simplesmente mudei meus planos, né? Eu ia descer. Mas eu lembrei que tinha um ginásio aqui. Então, daqui eu vou pra lá. Pra aquela rota pra gente fazer já na próxima. Episódio, beleza? Ué... Vamos pra aqui uma Super Pochon, né? Que eu vou precisar, amigo. Que show. Vou enfrentar uma coisa aqui, ó. Trazer o meninão pra cá. Certo? Que ele que tem que upar agora, né? E depois eu vou ver essas TM aqui, velho. Ah, Super Pochon, Great Ball. Aqui eu vou comprar aqui umas... Umas 15. Tá bom. 15 Super Pochon tá ótimo. Bom, mas então é isso, galera. Por hoje, o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilhe, favorite. Isso ajuda muito o canal. Não precisa mais nada além disso, tá? Os grupos lá que eu faço... Que a gente faz parte do canal, né? Vou pular da corneta, tá? Eu recomendo que você... Tem os três grupos, né? Tem as três redes sociais. Tem no WhatsApp, no Discord e no Facebook, tá? No WhatsApp e no Discord é livre a entrada. No Facebook só peço que responda as duas perguntas de triagem que eu deixo pra saber de onde você achou o grupo. Beleza? Recomendo fortemente o grupo do WhatsApp, que apesar de ter pouca gente, é muito movimentado, tá? A gente tá sempre conversando por lá, trocando ideia, zoando. Então acho que vocês vão curtir. Recomendo bastante lá, beleza? E no mais, até o próximo. Muito obrigado. Fui.